Analisei os anúncios. Pô, Alê, esse aqui é show, ó, foto bonita, tá, pá, 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 pá. Existem três tipos de ads e objetivos em ads que você pode fazer. Primeiro, o objetivo do ads. Eu vou fazer em anúncios que já vendem. Comentei da curva A, mas aqui eu tô falando de anúncios que já vendem no geral, tá? A gente tava mostrando agora pros alunos da alta performance lá, você tem curva A e mais o que você já vende, então, cara, eu posso fazer em anúncios que já vendem? Alê, mas ele já vende. Quando você põe ads em um anúncio que já vende, digamos que você aparecesse em X resultados de busca, tá bom? Eu apareço quando a pessoa busca isso, quando a pessoa busca aquilo, quando a pessoa busca aquilo, blá, blá, blá. Organicamente. Quando você bota o ads, você amplia a quantidade de resultados de busca que você vai aparecer. Então, você vai tá testando o potencial real daquele anúncio que você já vende bem. Então, fazer ads em anúncios que já vendem bem é extremamente importante. Tá? E aqui, você tá testando o limite, cara. Eu vendo 10 pau desse anúncio. Legal, cara. Legal que você vende 10 mil reais desse anúncio. Muito bom. Será que você não poderia tá vendendo 30? Será que você não poderia tá vendendo 50? Um dos resultados mais incríveis que a gente teve em ads nos últimos tempos foi tirar uma conta de faturamento de 35, 33 mil reais, pra ser mais correto, por dia, para 65 mil reais de faturamento por dia. Fazendo o quê? Ads. Não tem milagre. Não teve assessor de conta, nada disso. Não foi milagre. Foi ads. Então, o primeiro cenário que eu posso ter é fazer anúncios, tá? Fazer ads em anúncios que já vendem. Beleza? Outro cenário. Teste. Então, eu vou testar anúncios. Esse é o meu objetivo. Testar anúncios. Posso testar? Pode testar anúncio, cara. Com certeza. Você pode testar se o anúncio vai vender bem. Você pode impulsionar o anúncio. A única coisa que você vai ter que ser é rígido. Firme. Punho firme pra desativar esse anúncio se ele começar a consumir demais. Até nesses aqui, tá? Se o anúncio começar a beber demais ali, ó. Ele tem que vazar. Tá? Eu vou falar dessa análise já já, tá? Aqui. Então, testar. Eu posso testar? Pode testar, cara. Cria um parâmetro pra ser validado o seu teste. Tá? Posso testar. Então, se eu quero testar, é o meu objetivo. Quero testar. É uma linha nova. Quero testar. É um fornecedor novo. Quero testar. É um produto que eu quero... Eu tô fazendo pouquinha venda, mas eu quero testar. Mandei ele pro full agora. Quero testar ele no ads. Pode testar. E também, muito importante fazer ads em anúncios que começam a performar. Então, você tem um anúncio ali, ele vendia pouquinho. Aí ele tá... Começa a dar uma... Botar as asinhas de fora aqui. Cara, o ads aqui vai ser mais um impulsionador. Então, às vezes você faz efeitos como esse. A gente já fez efeitos, por exemplo, de conseguir quebrar a curva de vendas. Então, se você olha historicamente, a conta tem um comportamento, o público tem um comportamento. Essa conta em específico do dia 8 ao dia 13. Normalmente, o gráfico podia estar fazendo assim, ele caía pra depois subir de novo. E aqui tinha um intervalo entre o dia 8 e o dia 13. Tá? A gente acelerou publicidade nesse período e foi até esse mês. A gente conseguiu reverter. Então, se você olhar a curva desse mês, ela é uma curva até mais acentuada. Mas aí, aqui, ela faz assim, ó. Puf! E continua subindo. Então, ela deixou de ter essa barriga aqui, ó. Tá? A gente enfiou money aqui pra testar. E deu certo. É um teste, tá? Beleza? Então, o Eds, cara, ele tem hoje o poder de virar nosso jogo. A gente tava debatendo com um grupo do Mastermind agora nosso lá. Cara, conta de 50 pau de 150 mil de faturamento feito com Eds. Tá bom? Então, esse é o ponto principal em quais anúncios você deve fazer anúncios. É. É. É isso, né? Não deixa de ser um anúncio de publicidade.